Olá amiguinhos da SBT Oficial, venho informar que Rodrigo e Algaite saíram do da comunidade. O motivo, não sei direito só sei que vimos no membros, e umas falas aí, e resolver dar esta notícia que eu acho que ninguém sabe, oh my god, como vocês estão vendo os pentes deles, que não são mais membros, apesar de eu ter dito que não sei os reais motivos. Só que pelo que que houve entre Rodrigo e Ronaldo esta semana acho ou pelo menos acho que já devo dar pra saber. Já Algaite, nos bastidores da comun, a coisa ficou feia, vis, eu pelo menos vi. Não sei, não vou dar opiniões apressadas, mas estou muito triste com essa saída. E agora, será que os dois se revoltaram com algo? É só isso, até outro plantão.